Vamos mostrar já, vou meter aqui em grande para vocês verem que não vale a pena fazer aldrabiços no YouTube. Vocês sabem? Há maneiras de comprar subscritores. Boas malta! Vocês já viram aí pelo título do vídeo que hoje não é passeio, mas sigo uma tentativa de divulgar informação porque não custa nada partilhar o que vamos aprendendo ou que seja através de contactos com outra malta que faz conteúdo para canais do YouTube ou até por relações e conclusões que tiramos da análise dessa plataforma que é o YouTube. Para quem vai começar a fazer um canal, isto tanto dá para o tipo de conteúdo que eu faço, que é malta, como que dá também para quem faz culinária. Mas antes de mais, bota para a estrada. Bem, como eu estava a dizer, este conteúdo que eu vou fazer hoje dá para qualquer pessoa que vá criar um canal. Isto, o que eu vou lhes explicar, não é verdade absoluta, é simplesmente o que eu utilizo para fazer crescer o meu canal e como é que eu comecei isto tudo. O canal, desde novembro passado, de 2023, cresceu à volta de 4, 5 mil subscritores. Por isso, alguma coisa eu devo estar a fazer, vem? Primeiramente, a malta que vai iniciar canal, ou mesmo que já tenha canais, ainda com alguma, com uma pequena dimensão, deve-se questionar o que é que a malta vai fazer ao YouTube. O consumidor que procura o YouTube, o que é que ele vai fazer? Só há duas coisas que ele vai fazer ao YouTube. Primeiro, procurar entretenimento. Segunda parte, procurar informação. E não há mais nada. Só são estas duas categorias. Não há mais nada. Agora, vocês têm que ver, concretamente, o que é que querem produzir. E enquadrarem-se. Ou nos dois, no entretenimento e na informação, ou então escolher um deles. Uma das coisas muito importantes é a escolha do nome do canal. Apá, escolher uma coisa curta e apelativa, para as pessoas se lembrarem do nome do vosso canal. Depois, o logotipo redondo que aparece no YouTube, aquela bolinha, convém ser o mais simplificado possível. Porquê? Porque a bolinha que aparece, tanto visualizada no computador, como no telemóvel, vocês já viram que aquilo é muito pequeno. Se vocês encherem aquilo com o logotipo cheio de pormenor, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que quem vê, vai ver um burrão. Não vê nada. Não consegue ver nada. Vocês podem deixar ficar a parte mais criativa da vossa página, para a capa do canal, que é aquela tira retangular em cima. Aí sim, podem colocar mais detalhe, os desenhos que quiserem, por aí fora. Mas mantenham sempre o mais simples possível. Uma das regras do design é, less is more. Ok? É o menos, é mais. E já um célebre arquiteto dizia. Por isso, tudo o que seja o mais simples possível para chegar ao público, será o ideal. Depois de terem isso metido na cabeça, em relação a como vão apresentar o vosso canal ao público, devem, apá, adquirir equipamento. Eu vou deixar em cima, hoje há um vídeo que fiz, vai explicar todo o equipamento que eu uso e como é que o uso. Eu uso, neste momento, vou usar uma GoPro 10. Eu uso um microfone de fio, que está aqui dentro do bolso, de 12 euros. E, para algumas coisas, utilizo um telemóvel, o Samsung S20 Plus, para pequenos apontamentos ou, eventualmente, para fazer umas gravações no interior. Mas, sempre, tendo o cuidado da configuração do telemóvel estar igual à configuração da GoPro. Eu gravo sempre a 4K, 24 frames por segundo. Isto é a mesma... São as mesmas características, que são usadas para a gravação do cinema. A imagem mais fluida e mais natural. Não é preciso mais. A menos que vocês façam vídeos com slow motions e por aí fora, aí, já não serve este tipo de configuração. Como eu não faço, para o trabalho que eu desenvolvo, dá perfeitamente. Eu utilizo a GoPro, existem inúmeras marcas de câmeras de ação no mercado. A melhor que existe, a nível de imagem e edição, é a GoPro. E, agora, melhorada com a GoPro 12. Não há hipótese. É a melhor action de câmeras que existe no mercado. Agora, tem problemas. Tem. Não é fiável. É verdade. Desliga-se, encrava. As baterias, as que vêm de origem, as azuis, incham com calor. Depois, há uma máquina temperamental, que trabalha mal com o excesso de calor e com o excesso de frio. Ok? Não é uma máquina fiável. Existe mais malta que faz o mesmo conteúdo que eu faço, que usa outras máquinas e está satisfeita. Está satisfeita. A GoPro, a vantagem que temos disto, é meter a gravar, meter o micro e não é para se fazer mais nada. Super tranquila e, para mim, funciona bem. E não conto para já mudar de máquina. A malta que entra para o YouTube com a ideia de que vai ficar rico e ganhar um monte de dinheiro. Esqueçam lá isso. Para vocês terem o canal a começar, a monetizar, a monetizar, a dar dinheiro, têm que ter mil subscritores e quatro mil horas de visualização. O que é um pouco difícil de lá chegar. Mas chegam. Depois vou vos dizer como é que chegam rapidamente a isso. O YouTube dá dinheiro. Dá. Não dá para viver do YouTube. Pelo menos para já. Não dá. E tem que meter uma coisa na cabeça. Não é o canal que tem mais seguidores ou subscritores que tem mais dinheiro. Não. O que dá dinheiro no YouTube são as visualizações. Vocês podem ter um canal com mil e quinhentos subscritores e os vídeos terem 30, 40, 50 mil visualizações. Isso sim dá dinheiro. E não desengane-se quem acha que o canal cresce com os subscritores. Não. Cresce é com as visualizações que isso é que vos traz retorno, algum retorno financeiro para poderem aplicá-lo de outra maneira. Malta que vai começar a canais ou que já está a fazer canais. Primeiro, o YouTube rege-se por um algoritmo em que lê toda a informação que vocês depositam lá. Ele consegue traduzir tudo o que vocês dizem para o sistema de legendas e canaliza palavra a palavra. Isso quer dizer o quê? O YouTube não gosta de palavrões. Se vocês disseram muito palavrão durante os vídeos, o que é que ele vai fazer? Vai tirá-lo da lista de entrega do vídeo a outras pessoas, vai pô-lo para trás. Ou seja, não impulsiona o vosso vídeo porque o vosso vídeo não cumpre as normas básicas do YouTube. Podem dizer palavrões, podem, mas tem que eu assinalar que o vídeo contém linguagem imprópria. E eu depois já vos explico como é que isso se faz. Depois, pá, vídeos para gravar para o YouTube. Não sei se vocês já foram ao cinema alguma vez, mas se vocês já foram ao cinema, já viram que em nenhum filme, vocês viram filmes, em nenhuma película vocês viram filmagens na vertical. Pá, não ponham filmes no YouTube na vertical. A vertical é Tik Toks, é os Reels e os Shorts do YouTube e do Instagram. Não inventem. O algoritmo do YouTube lê isso, lê o formato em que está disposta à imagem. E se não cumprir as normas, ele vai atrasando o vídeo para que chegue às outras pessoas. Outra dica, é importante, imagem, som e conteúdo. Vocês vão, por exemplo, eu vou aqui a gravar capacete aberto e vocês veem que o meu som é minimamente límpido para conseguir manter as pessoas atentas ao que eu estou a dizer. A qualidade de imagem, se vocês gravarem com uma action cam, ou qualquer, a 4K, a imagem vai ser sempre boa. Não se esqueçam que há muita gente que vê os nossos vídeos na televisão. Por isso, quanto melhor for a resolução, melhor será o resultado final na televisão. Dicas para filmar. Dicas para filmar. Quem só tiver a possibilidade de ter uma câmera, e está aqui aos anos, a malta metia a câmera no capacete e filmava para a frente. Ou tu tens um assunto, um tema para desenvolver muito interessante, em que a pessoa está a fazer qualquer coisa, nem precisa estar a olhar para o teu vídeo, e está a ouvir o que tu dizes e fica colado. Ou então, se não o tens e se é baseado em coisas que estás a mostrar e a ver, só a câmera do capacete não chega. E não chega porquê? Porque a câmera do capacete não é estável. Estás com a câmera do capacete, tens tendência de olhar para o espelho, olhar mais para o lado para ver o trânsito, não é? Porque estás a conduzir. Por isso, não se torna uma imagem muito agradável de se ver. O ideal... Pai, eu tenho a resolução... Desenvolvi aqui um truque, não sei se há mais gente que faça isto como eu faço, mas eu só trabalho para já só com uma câmera. O que é que eu tenho no guiador? Se vocês viram o vídeo que eu usei, vou voltar a pôr aí em cima, para vocês verem, que é explicar como é que eu monto esta tralha no guiador, eu só tenho uma câmera e rodo-a para a frente e para trás, como eu quiser. Quem tiver só uma, ao longo do percurso que está a fazer, que a recoloque, ou no guiador, ou nos matacães que tiver, ou no... Vá procurando ter outros ângulos na filmagem. Para quê? Para criar alguma interação e algum dinamismo no próprio vídeo. Porque senão é só olhar para a frente e a ver a frente, aqui, a parte da consola da mota e ver o... a estrada, que muitas vezes nem sequer tem interesse, tem interesse o que vocês estão a dizer. Muita malta diz, mas tu vais partilhar isso, os segredos de tuas. Apai, isso não são segredos. Eu estou-vos a dizer como é que eu faço e que resultou. E eu digo-vos que o meu canal tem quase 8 mil subscritores. Até abril, até abril estarei nos 10 mil e até o final do ano estarei nos 20 mil. Isso a apostar aqui o que vocês quiserem. Se quiserem usar o método que eu utilizo, podem usar. Se não, adaptam. Ou seja, cenas que eu vos vou dizer agora, que façam sentido para vocês, utilizam. Outras que acham que é estupidez, não utilizam. E eu vou-vos deixar, vou-vos deixar não, vou-vos mostrar já, vou-vos meter aqui em grande, para vocês verem, que não vale a pena fazer aldrabices no YouTube. Vocês sabem, há maneiras de comprar subscritores no YouTube. E eu vou-vos mostrar, e vou-vos ter aqui na descrição do vídeo, todos os sites que eu vou falar agora, porque é importante vocês os consultarem e verem. Existe um site, que até foi um motovlog, famoso aí nas redes sociais, que é o Mr. Maia, que o colocou e eu a pegar a dar um cheirinho. Eu já tinha visto aquilo, só que capaz, já não me lembrava do site. Desde já, Maia. Um abraço e obrigado. Vou partilhar com vocês, que é um site em que vocês colocam lá qualquer canal do YouTube e ele dá-vos as visualizações dos vídeos, dá-vos a rentabilidade dos vídeos, ou seja, expõe o que geralmente está oculto só para nós. E mostra a parte mais importante, logo na primeira folha, mostra-vos o que é o crescimento do canal. E tem duas linhas interessantes, que é a linha, deixa eu passar neste caminhão, que está aqui um eco, tem a linha dos subscritores versus a linha das visualizações. Eu vou pôr agora aqui o meu, vou tapar a cara, vou meter agora aqui o meu e vocês, se conseguirem ver, a linha de cima, e pela data que está aí, a partir de novembro, a linha de cima cresceu astronomicamente. É as subscritões, as subscrições. Se olharem para a linha de baixo, vão ver que as visualizações acompanharam o crescimento do canal. Quer dizer o quê? Que é um canal que está a crescer saudavelmente. Quer dizer que, sempre que eu ponho um vídeo, aumentam as subscrições, mas aumentam também as visualizações, que é o que mostrar rentabilidade. Agora vamos pôr aí outro gráfico de um canal adulterado, não interessa quem é, nem que canal é que é, mas só para vocês terem um exemplo, que dá para confirmar essas coisas, dá para ver se alguém anda ao drabar, vou-vos colocar, e se vocês repararem na curva de crescimento de subscritores, tem um pico brutal, e se olharem para a de baixo, está quase plana. O que é que isso vos diz? Pá, que as subscrições que lá estão, não são reais. Por isso é fácil de verem se vocês estão a crescer a um ritmo bom ou não. E este site, que vos deixei o link, tanto dá para verem TikToks, Instagrams, dá para ver essa trilha toda, é só me terem o atalho, ou o link do canal, da pessoa que querem ver, e chegam lá rápido. Não vos vou amassar muito isto, porquê? Porque esta primeira parte será feita aqui em cima da mota, porque, lembro-me das coisas para dizer, mas a segunda parte eu vou ter que passar para o escritório, mas vou fazer o vídeo corrida, nem que o vídeo tenha 50 minutos, para vocês poderem ver-lo toda uma vez, sem ter que estar à espera uma semana, pelo resto, do resto da história. Olha, porque agora vou ter que passar para o computador, vamos explicar no computador, como é que eu faço a configuração, opá, não sei se tem interesse em eu mostrar como é que evita o programa, posso mostrar o programa que utilizo, vou-vos mostrar como é que eu configuro o vídeo, sempre que o lanço, uma coisa muito importante é, vocês na primeira página do vosso canal, terem a imagem o mais uniforme possível. O que é que é a imagem uniforme? É terem, criarem um estilo de thumbnails, que a malta, sempre que eu tenho o YouTube, e olhar para aquele thumbnail, sabe que é vosso, sabe que é um vídeo vosso. Se vocês diversificarem muito, fica perdido no meio de milhares deles, que ninguém sabe quem são. E a vantagem de uniformizarem isso o máximo possível, é sempre que alguém abre o vosso canal, terão uma imagem uniforme do canal, ou seja, dá um aspecto muito mais clean ao que vocês estão a tentar fazer, e muito mais fácil das pessoas que conseguirem procurar. Pronto, e é isso, eu vou-vos deixar ficar, vou fazer então a explicação de como é que eu edito vídeos, e como é que eu faço esta atrapalhada toda, como é que se configura o YouTube na base do canal, depois na base do vídeo, vou fazer tudo, isso tudo. E porquê é que eu partilho isso? Porque o que vai dizer que se vocês executarem as coisas exatamente o que eu faço, o que vos vai diferenciar de mim, o que vai tornar o vosso conteúdo melhor ou pior do que o meu, é simplesmente o que vocês queriam. Porque, apesar de eu vos ter dado uma receita que poderá resultar, se o vosso conteúdo for fraco, não vai crescer porque o YouTube vai-se a perceber que ninguém o vê e por isso não promove. Por isso, o segredo disto tudo será sempre o que vocês irão fazer, e nada mais do que isso. Por isso, maltinha, agora vou continuar a rolar, ou então não, vamos passar já para o escritório. Pois é, malta, já estamos aqui no escritório, porque é melhor aqui, porque eu vos consegui mostrar no YouTube como é que eu faço as coisas. Entretanto, esta imagenzinha minha vai passar para o canto, e eu vou pôr em grande a folha do YouTube para vocês verem. Pronto, o que vocês estão a ver agora aqui é a página principal do meu canal. E já viram, tem que olhar para o cursor, não é porque isto agora é novo para mim, porque eu nunca tinha feito este género de coisas. Se repararem, isto já está tudo configurado, aparece aqui o subscrevo ao meu canal, e depois clicando aparecem os links e tal e coisa, por aí fora, tudo direitinho de saber. Se vocês estiverem em Instagram, se estiverem em Facebook, se estiverem em TikTok, o link do canal, o número de subscritores, o número de vídeos, o número total de visualizações e por aí fora. O canal, como eu vos tinha dito há um bocado, convém ter, ser organizado com uns thumbnails minimamente semelhantes uns aos outros, para quê? Para vos dar uma linguagem uniforme ao vosso canal. Como vocês podem ver aqui, que eu estou a passar, como vocês podem ver, os meus thumbnails são essencialmente, basicamente sempre iguais. Não há aqui muita ciência nisso. O que é que eu vos posso dizer? Falávamos do logotipo, uma coisa pequenina discreta, mas que se perceba o que é que tem lá escrito, não ser um logotipo carregado de informação que não se vai conseguir ler, e depois sim, aqui na capa, conseguir elaborar uma coisinha melhor. Aqui no painel lateral, nós temos várias funções, não é? Acedendo aqui ao meu canal, conseguimos ver o painel de controle, que vos dá o número de subscritores total, o número de visualizações, como é que está a correr o último vídeo publicado, aqui dá os últimos vídeos, depois aqui os últimos subscritores, os comentários, as últimas publicações, que é importante vocês publicarem o thumbnail do próximo vídeo, que vão fazer para as pessoas estarem cientes do que é que vocês vão tratar, mas essencialmente, aqui nisto tudo, a configuração que vocês têm que fazer aqui no painel lateral, devem vir cá abaixo, há as definições, abrir, e aqui sim, tem as definições gerais do canal. Tem o geral, que é, pronto, a moeda é o euro, tem o canal, que é a residência em Portugal, e depois aqui começa a estar o segredo da coisa, são as palavras-chave para que se conseguir descrever o vosso canal, e o YouTube, assim, gostar dele, e projetá-lo, para outros consumidores de conteúdo, que não são subscritores vossos, mas vão passar a ser. Vocês aqui escolhem várias, várias, várias palavras que descrevem o vosso canal, não usem o hashtag aqui, aqui funciona como etiquetas, ou seja, metem o que quiserem, texto sempre seguido, sem espaços, e sem o cardinal, sem o cardinal, exatamente, sem o cardinal à frente, ou como se diz em brasileiro, o jogo da velha, sem isso. Como é que vocês chegam a estes, a estes, às tags, a estas palavras-chaves? Eu vou vos deixar ficar também aí no link, um site que faz a criação disso, que tem um que é o rapidetags.io, acho eu, pronto, mas eu vou deixar ficar no linkzinho, para vocês saberem como é que podem fazer isso. Entretanto, também vos vou dizer o programa que eu utilizo, que está agregado aqui ao YouTube, para conseguirem fazer isso. Mas a nível de configurações é estas. Palavras-chaves, colocar isto aqui, as avançadas, é definir que o canal não é para crianças, o conteúdo não é criado para crianças, e depois, quando vocês tiverem o vosso canal, já com as mil, com os mil subscritores, as quatro horas de subscrições, estes campos aqui, têm que estar com a luzinha verde, quer dizer que estão prontos para receber o dinheiro, porque isto, depois, o dinheiro, vocês têm que dar os vossos dados, fazer uma configuração de uma conta, implica pagar impostos via Estados Unidos, pá, uma série de coisas, que é super fácil de se fazer, porque quando chegar a essa altura, o próprio YouTube avisa-vos, e vos manda para um site, que vocês fazem essas configurações todas. E depois aqui para a frente, pá, não tenho mais nada configurado, como podem ver, pronto, tenho a conta do Google Ads associado, que é onde vai cair o vosso dinheiro, que depois está configurado com a vossa conta bancária, e as transferências são feitas para lá, pronto, e depois tenho os contratos, que o YouTube faz com vocês, que vocês, se quiserem ler isso, podem ler, sem prejuízo de causa, por isso já sabem, definições e colocar as etiquetas devidas para o vosso canal. Depois aqui, ainda aqui em baixo, na parte de personalizar, que também acontece onde está a magia, que é na parte de esquema, tenho o trailer para colocar no vosso vídeo, que é o que aparece aqui nesta parte, para malta que não subscreve ao vosso canal, ou seja, a primeira malta que chega ao vosso canal, é o primeiro vídeo que vai ver. E depois, na parte de baixo, tenho outro vídeo, que é a malta que já subscreveu, traça acesso ao outro vídeo. Isto também convém configurar, porque dá outro dinamismo à primeira página do vosso canal. Depois aqui a seguir, tem a adicionar secções, por defeito o YouTube, como está na moda, ou shorts, ele mete uma linha de vídeos vossos, e a seguir logo uma linha de shorts. Isto, vocês chegam aqui, apagam esta atrapalhada toda, remover, 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 remover. Depois fazem adicionar, secção, e a partir daqui, vocês convém criar playlists, as playlists é onde vocês dividem os vossos vídeos, imagina, fazem um vídeo sobre fazer bolos de coco. Pronto, criam uma secção para isso, e metem lá tudo. Quem faz um autoblog, faz, como eu tenho uma playlist, viajar passeios por Portugal, insiro lá os vídeos de todos os passeios de Portugal, tenham que é aldeias de Portugal, eventos, convívos, testes, rides e reviews, e por aí fora. E faz com que, que esta parte daqui, apareça na página principal, tudo dividido por secção, e a página principal, cheia com vídeos. Esta parte é importante vocês fazerem isto. A parte do branding, é lá está, é criar esta atrapalhada aqui, que é o vosso logotipo, para colocar na parte do bonequinho, a seguir, colocarem a parte do quadradinho em cima, com as medidas que eles dizem aqui, é fácil, e depois, em vez de estarem a meter marcas de águas, feitas à pressão, e meter o vosso nome escrito nos vídeos, que isso fica horrível, porque o pessoal perde concentração, porque além de ler o vídeo, tem informação a mais na tela, e não resulta bem, opá, utilizam a marca d'água que o próprio YouTube faz, que é, vocês escolhem a marca d'água, eu por acaso tenho o meu logotipo, tenho no fim dos vídeos, e aparece aqui para nós selecionarmos, em todos os vídeos, e assim resulta, faz com que realmente, o vídeo tenha sempre lá a vossa marca d'água, e não tenham que inserir nada aí à volta, porque senão dá uma confusão, muito complicada. As informações básicas, o nome do canal, o arroba, vezes, o arroba, com o nome do canal também, que é para fazer procuras, tipo Instagram e por aí fora, e depois na descrição, uma informação importante, que até descobri-se há pouco tempo, é que a primeira linha, a primeira linha que vocês escrevem na descrição, é a que vai aparecer, se vocês repararem aqui, é a que vai aparecer na parte de cima do vosso canal, ou seja, tem que escrever qualquer coisa, que puxe as pessoas a verem o vosso canal, e é isso aqui, fazem uma pequena introdução, podem adicionar idiomas, idiomas para a tradução do vosso canal, entretanto, enquanto não chegam às mil subscrições, e às quatro mil visualizações de vídeos, ele não vos deixa personalizar o nome do canal, eu já tenho aqui o youtube.bikerlife.portugal, já dá, e depois os links que vão aparecer na primeira página, pá, ponham o vosso Instagram, o Facebook, o TikTok, sim, porque eu tenho o TikTok, entretanto, metem também o vosso nome aqui em baixo. Eu antes de passar para o programa que eu utilizo, ainda vou passar aqui para alguma coisa, que é, imaginem, eu tenho aqui vídeos meus, vou abrir um vídeo meu, para vocês verem como é que isto está configurado. Eu tenho um título, ok? A seguir, faço a descrição com estes parâmetros todos, ponho o percurso, faço um resumo leve disto, e a seguir coloco os links para as minhas redes sociais. E em seguida, que é uma das coisas mais importantes, é vocês colocarem estas tags, aqui já assim com o hashtag ou com o jogo da abelha, como se chama, como dizem os brasileiros, que identifiquem o vosso vídeo. E eu, entretanto, vou-me ensinar o truque de como é que vocês descobrem estas hashtags, para porem que depois, basicamente, se o vosso modelo de vídeo for a mesma coisa como o meu é, passeios, a maioria é passeios, conhecer Portugal, off-road e não sei o quê, a maior parte dos hashtags são iguais, depois só variam quais. Imaginem, eu vou visitar, como foi aqui, a Nossa Senhora do Minho, vou visitar, a Viana do Castelo, Serra da Ágra, que, ou seja, estes hashtags que são específicos ao vídeo, vocês também acrescentam aqui. Depois de estar acrescentado, colocam o thumbnail que identifica o vídeo. Tem que ser uma coisa bem esgalhada, para puxar o pessoal a ver. Depois, é obrigatório colocar criar uma playlist, criar uma playlist, onde vocês selecionam, para ele estar direcionado para uma playlist. Depois, ver se não está como conteúdo de criança, e depois, estas partes aqui, retirar, que ele, por defeito, vem tudo selecionado. Retirar, isto é por causa de patrocínios, não tem patrocínios, não põe, aqui faz com que o YouTube divida o vosso vídeo aleatoriamente, umas vezes corre bem, outras vezes corre mal. Se vocês não dividem isto por capítulos, não vale a pena ter isto selecionado, porque ele vai dividir isto mal. E aqui, este aqui é importante, que é permitir locais automáticos. O que é que ele faz? E acho que há muita gente que não sabe isto. Ele localiza os sítios onde vocês estiveram, e localiza o sítio onde vocês estão a fazer o upload. Ou seja, facilmente, eu vendo um vídeo vosso, consigo saber onde é que vocês moram. Porque ele localiza o sítio, se vocês tiverem essa parte ligada no computador, eu facilmente consigo saber onde é que vocês moram, e onde é que estão a fazer os uploads. Por isso, é retirar estas coisas fora, que não interessam. Aqui, como é que é esta? Ah, pronto, ok, este é para os temas aparecerem também automaticamente na descrição. Também não interessa, porque o conteúdo, ou vocês falam muito pausadamente, e muito fluidamente, sem o, como eu falo, e o pá, ou então não vale a pena, é para esquecer. Aqui em baixo, as etiquetas, volta a ser importante, qual é o truque destas etiquetas? Primeiro, não levam a hashtag nenhum. É a palavra, as palavras diretas seguidas sem espaços, que basicamente são as palavras que estão, nesta parte de cima, as que houverem, rematando em baixo, por fim, com o tema do vídeo. Aqui neste caso, é Serra de Agra, Viana de Castelo, Nossa Senhora do Nino, Santuário, pronto, estas coisas por lá Portugal, estas coisas que vocês achem pertinentes, para o vosso canal. e depois, aqui em baixo, na secção das licenças e distribuição, ele vem por defeito com a licença padrão do YouTube. O que é que quer dizer isto? Que limita um bocado, a recomendação do vosso vídeo a outros. Porquê? Porque está sempre, cinza-se sempre o YouTube, estas licenças. Há muita gente que utiliza músicas, sem ser do YouTube, do outro lado qualquer, que estão legais, mas que não pertencem do YouTube. Por isso, vocês selecionam sempre esta parte de baixo, da atribuição de criativos, por aí fora, que faz com que realmente, o YouTube não se prenda, com o tipo de licença, licença standard deles. E aqui em baixo, selecionam o que é que vocês estão a fazer. Estão a fazer entretenimento, se é filme, se é música. É como eu vos digo, o YouTube divide-se em duas grandes partes. É entretenimento e informação. Vídeos históricos, por aí fora. Não tem mais nada, o resto já não existe. E aqui, dentro destas duas categorias, subdividem isso tudo. E vocês selecionam aqui, a que acham que é mais importante. Nunca esquecer, que o YouTube, tem uma vasta lista de músicas, em que vocês podem, utilizá-las, sem problema nenhum. Tem centenas, milhares delas. Não há razão para vocês utilizarem músicas, com direitos de autor, porque depois vai ser bloqueado o vídeo, e vão deixar de conseguir, ganhar dinheiro com ele. Isto em relação a isto. Entretanto, há bocado falei-vos, da malta, fazer crescer os canais, não da maneira mais, mais correta. Pronto. E eu disse que vos ia indicar o site. O site que estamos a falar é este. Ele está inserido, com o meu, o meu link, do meu, da minha página. Isto é público, toda a gente consegue aceder. Faz o número de uploads, o número de visualizações, o número de subscritores, e mais uns gráficos, mais o dinheiro que eventualmente se ganha por ano. Pá, isto é relativo, poderá não corresponder à verdade. Aqui a mesma coisa, o número de subscritores que acederam ao canal por dia. Pá, vocês conseguem ter informação dos outros canais. E apesar daquilo que eu vos falava, um canal saudável tem que crescer assim como este, como o meu, que é, quando a curva cresce muito, quer dizer que é um crescimento grande, foi o que eu vos disse, que antes um bocadinho de novembro, o canal explodiu e começou a crescer bastante, mas os subscritores, como vocês podem ver aqui, acompanharam isto. Ou seja, as duas curvas têm que andar em sintonia, uma com a outra. Se não acontecer, há aí história mal contada. Mas eu sei que vocês são todos honestos, e vão fazer um trabalho de categoria. Entretanto, já vos expliquei isto, isto já é mais para a frente. Pronto, o truque disto tudo, é uma aplicação, como se eu instalar aqui, que é o, vou abrir aqui, que é o VidaIQ, que funciona gratuitamente, e tem várias escalões de pagamento. Eu iniciei em novembro gratuitamente, mas depois, como o YouTube já vai dando algum dinheiro, opá, canalizei as cenas do YouTube, para o pagamento de uma mensalidade. Eu pago pelo pacote básico disto, 10 euros. O que me permite fazer o quê? Que eu chegar aqui, se eu não tiver ideias nenhumas, eu chego aqui, escrevo uma coisa qualquer, e ele vai-me dar a ideia com hashtags e tudo mais. Mas eu vou fazer, vou-vos fazer aqui um exemplo prático, que é, eu vou chegar aqui ao, ao, não esperem lá, panel control, não mudam-me nada, isso que é os meus vídeos, bem, aqui há um vídeo meu, que já está criado, por exemplo, este. e eu venho aqui, e vou tirar, vou copiar o título, e eu chego aqui ao create, e meto lá o título todo. Isto é quando vocês já têm um título criado, ou palavras, que descrevam o vosso vídeo. Clicam em go, e ele fica aqui a pensar, a morder o isco, e vai-me dizer, se o título que eu escrevi é bom, ou se eu tenho alguma coisa para substituir. Ele dá-me, como vocês já viram, já me dá os hashtags criados, faz-me uma descrição completa, completa do passeio, e faz-me aqui outra descrição, que é, teoricamente, como é que eu deveria elaborar o vídeo, para conseguir ter mais ganhos, a nível do YouTube. Até me faz aqui uns tamo netos, mas eu isto não uso, porque não tem nada a ver com os vídeos. Isto vem tudo em inglês, e eu depois, o Google traduz em brasileiro, e eu, para termos português, de Portugal, direitinho, utilizo este site, também vou deixar ficar o link aí embaixo, em que colo aqui, e ele traduz-me para este lado, em português, correto. Depois chego aqui, adiciono nos meus vídeos, nesta parte de descrição, adiciono, o que, o que, acho que devo adicionar. E os hashtags, e essa atrapalhada toda, que é o mais difícil, de conseguir, articular nisto tudo. Não se esqueçam, que é importante também, eu adicionar, um ecrã final. Um ecrã final, o que é que é? Eu clico aqui, ele abre uma folha, que é isto, no final dos vídeos, ele criar aqui, uma, como vocês estão a ver aqui, o final do meu vídeo, ele mete aqui o logotipozinho, que é para clicar em cima, subscrever, e mete um vídeo, que vocês dá para escolher, este vídeo, como sendo, o carregado mais recentemente, o melhor para os visitantes, ou escolher um vídeo específico, que eu posso escolher o vídeo que quiser, para ficar representado, aqui no canal. E este vídeo, vídeo IQ, vídeo IQ, permite-me, que, além disso tudo, eu ter aqui o trabalhinho todo feito, e não ter que andar a pensar, nas descrições, que eu vou fazer. Isto permite, fazer, ideias diárias, em que ele me diz, o que é que está a dar, o que é que está na berra, para eu ter ideias para fazer vídeos, para ter uma taxa, estão a ver aqui, muito alta, é uma taxa de procura no YouTube, são assuntos que estão a ser procurados, num momento no YouTube, e a probabilidade que vocês têm, de alguém ver um vídeo vosso, com este tema, é bastante grande. E eu depois fiz aqui uma, depois tem as palavras-chaves, que estão a ser mais usadas também, e depois tenho aqui, uma possibilidade, que eu já configurei isso, para vos poder mostrar, que é nós comparados, com outros motobloggers, que fazem o mesmo conteúdo. Pronto, eu tenho aqui alguns, eu meti aqui o Mr. Maia, mas o Mr. Maia, como é o motoblogger, já é muito antigo, já sai fora do parâmetro, do gráfico, porque faz com que todos os outros pareçam, mais pequenos, eu até o vou tirar, super fácil, e metemos aqui, os outros motobloggers, temos aqui em primeiro lugar, o Nucros, e depois em segundo lugar, este roxo, é o Dunder Rider, e depois aparece, aparece, aparece o eu, e depois aparece o canal do Caracho, e depois aparece o Solo Rider, o Outside, por aí fora, e assim conseguem ter, uma ideia mais ou menos, de malta começou o canal, na mesma altura que vocês, como é que eles estão a pergordir, a nível de conteúdo, para vocês terem só uma ideia, de se o vosso conteúdo, está a ser gerido da melhor maneira, a malta preocupa-se, opá, mas o que é que eu hei de criar, porque não sei, muito bem o que é que eu hei de criar, pá, não faz mal, copiarem o conteúdo dos outros, porque, a cópia nunca será a cópia, porquê? Porque tem um fator, determinante, que vocês nunca terão, nem eu nunca terei, é a pessoa que o está a fazer, vocês podem copiar, o conteúdo de uma viagem minha, mas nunca vão conseguir fazer igual, porquê? Porque eu faço o vídeo, à minha maneira, vocês fazem à vossa, por isso, não tenham medo de copiar, vídeos que foram virais, que correram bem, pá, copiem à vontade, não há stress nenhum, porque vocês vão pôr o vosso cunho pessoal, e eventualmente até o vão melhorar, por isso, não tem que ter medo nenhum, nessas coisas, o canal, permite, agora deixem-me passar aqui, para os meus vídeos novamente, pronto, e ele aqui em cima, permite verem os vídeos, permite ver os vídeos curtos, que vocês tenham feito, eu vou fazendo, vou fazendo alguns shorts, para o Instagram, porque acaba por ter também alguma visualização, eu que me faço só, só coloco um vídeo por semana, nos dias em que não tenho nada, vou carregando essa informação, depois tenho os direitos que eu não faço, depois isto é para controlar as mensagens que vou recebendo do pessoal, tenho os podcasts, e depois tenho aqui um fator importante, que eu ainda não utilizo, mas vou utilizar, que é, eu até vou carregar para vocês verem, epá, deixa-me tirar esta cena daqui, que é, que são as promoções, como vocês podem ver, não tenho nada, mas vou começar a usar, o, o, esta questão, que é, vocês promovem um vídeo vosso, pagam, obviamente, mas só faz sentido fazerem isso, essa promoção, quando começarem a ganhar dinheiro do YouTube, eu não meto dinheiro de fora, meto o dinheiro que eu vou ganhando no YouTube, para promover os vídeos, o que é que isto faz? A promoção dos vídeos, faz com que o vosso conteúdo, chegue a pessoas que veem, o, o, o tipo de conteúdo que vocês produzem, imagine, eu faço coisas, sobre, não é sobre motas, é, faço coisas sobre viagens, de mota, e este, e isto vai ajudar, ao vosso canal a ser impulsionado, a chegar a essas pessoas, e essas pessoas subscreverem o vosso canal, e terem mais visualizações, só tem que ter uma coisa em conta, que é, nestas promoções, que vocês fazem, que são legais, do YouTube, isto não é cámarosca, não é comprar subscrituras, nem comprar views, nem comprar nada, é fazer com que o YouTube, chegue com o vosso vídeo, às pessoas que querem ver, só que isto tenha, dois senãos, o primeiro, se já tiverem a ganhar dinheiro com o YouTube, a taxa de rentabilidade do vídeo, diminui, não é, a mesma taxa, como se não tivessem promovido, e depois, o vídeo, as visualizações do vídeo, enquanto está a ser promovido, não contam para as visualizações gerais, do canal, contam como views para o vídeo, não é, aparece os views lá, mas não conta como visualizações gerais, isto quer dizer o quê? Imagina, promovem-no durante sete dias, durante aqueles sete dias, vai crescer em subscritores, e vai crescer em visualizações, mas enquanto estiver a ser promovido, não está a ser contabilizado, para as contas gerais, quando sair dessa promoção, começa a contar novamente, em relação ao resto, eu já não sei se tenho mais alguma coisa, para vos dizer, eu já vos disse aqui o truque todo disso, para utilizar, eu utilizo o vídeo IQ, como devem configurar, pá, tenho tudo, não vale a pena me alongar mais, senão comece a ficar um vídeo, um vídeo longo. Malta que está fazendo novos canais, e que tenha dúvidas, como é que a coisa se possa, se possa crescer ou não, deixe nos comentários, que eu, atempadamente, irei-vos responder, e tentar explicar da melhor maneira, não me custa nada partilhar, estas coisas que eu vou adquirindo, ao longo do tempo, através da outra malta, que vai mais adiantado que eu, que vai partilhando, e eu, da partilha deles, vou tirando uma coisa ou outra, para fazer crescer o canal, o que é certo é que a coisa tem resultado, e eu desde novembro para cá, pá, cresceu, e muito, muito o canal, e vai continuar a crescer, porque eu vou utilizar a mesma metodologia, e irei, e eventualmente, este vídeo que vocês estão a ver agora, já ficam já a saber, que vou promovê-lo, mas vou fazer uma coisa, que é, lanço o vídeo, sem promoção, o vídeo vai estar no ar, durante sete dias, que são geralmente, até os sete dias, que tem mais visualizações, vou deixá-lo estar, a gerar visualizações, e a gerar dinheiro, normalmente, ao final de sete dias, quando eu inserir o segundo vídeo, vou promover, este que vocês estão a ver, que eu quero tirar, conclusões, de saber, se vale a pena promovê-lo, nem que seja com 10 euros, ou para o dinheiro que o YouTube, os dados, vocês pegam, e vão promovendo um ou outro vídeo, para ajudar no crescimento, tem que ter sempre atenção, que a curva, do aumento de subscritores, tem que estar, sempre equiparada, à curva, à curva das visualizações, se não for assim, alguma coisa está errada, e há algum problema. Malta, espero que, vos tenha, de alguma maneira, dado aqui, umas dicas importantes, para a evolução, de canais existentes, e canais novos, espero que estas dicas, tenham sido importantes, para vocês, e como já é costume, deste canal, vamos-vos despedir, com aquele beijo, à prima, que todos vocês gostam, abraços, e até para a semana.